Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, após tipo, muito, mas muito, e muito tempo, muitos séculos, milênios, sei lá mais o que, lançou finalmente a atualização da Naruto Shield, galera. Sério, nem eu esperava que isso ia lançar novamente, eu já falei, pô, acabou a Adam, acabou a Adam, já era, porque tem muito tempo que acabou, e eu falei, pô, não vai ter uma atualização. Isso, pai, que vai, eu vou continuar, eu não tenho mais esperança. É que nem Naruto Storm, todo mundo fala que vai atualizar, até hoje eu tô esperando, e não atualizou. Mas, por mais que nós esperassem, realmente aconteceu, e nem eu tô acreditando, galera. Versão 3.0, o que que veio nessa nova versão, FG? Galera, ó, só um spoilerzinho, biju, e outras formas de karma, sim galera, evolução de karma, e muitas outras coisas, em requisito, roupas e bandanas, também foram adicionadas, eu gostei bastante, ficou bem top mesmo, galera, mas eu vou mostrar tudo pra vocês agora no vídeo pra vocês. Antes de eu mostrar tudo, já vai deixar aquele like top, aí pra apoiar o canal, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo, pra dar aquela força, e no final do vídeo eu explico um pouquinho como abaixar a instalar, bem simples, rápido e fácil pra vocês, tá? Galera, primeiro temos aqui o menuzinho, né, que é o menu clássico, aí temos aqui o clã, Uzumaki, Uchiha, Ryuga, do Jouji, do Senju, dos Insetos, e esse daqui daqui, aquele que controla basicamente os ossos. Então ele basicamente tem vários clãs novos, temos agora, ó, vim até aqui, se eu não me engano, até o Senju, então temos mais um, dois clãs novos, essa é a seleção da qual clã você quer, vou escolher esse daqui, por exemplo, pode você escolher o clã, você escolheu o clã, você vai ganhar uma kunai, que ela automaticamente é quando ela dá sete de dano, o que vale para uma espada de diamante, sim, é igual a espadinha de diamante, e ela não quebra. Também você ganha uns arrozinhos, né, uns oito arroz, ganha a roupa do clã, essa daqui basicamente é a roupa do clã, bem bonita e muito bem feita, e você ganha o modo inicial do clã, que é esse modo. Por enquanto, se eu não me engano, esse clã aqui, galera, ele não tem evoluções, ele é o único clã que eu vou dizer, pô, não tem nenhuma evolução e tal, ele é o único clã mais, vamos dizer, mais fraquinho, entre aspas, mas o design, galera, tá lindo demais, galera, o obra-prima, galera, tá muito top, mas tá, vamos mostrar aqui para vocês, vou começar mostrando já as bijus, galera, vou separar aqui as bijus e vou mostrar para vocês, tá, galera, vamos começar aqui com o Ascadu, vou de acordo com o Ascadu, não sei se o Saikin é Ascadu ou o Ascadu, deixa para lá isso daí, mas tá. Ó, primeiro vamos para o Shukaku, Shukaku é lindo, galera, o Shukaku já tinha na Adon, olha isso, galera, o Shukaku tem uma modelagem perfeita, galera, na minha opinião, o rosto, textura incrível, impecável, galera, eu amo, acho muito lindo, e também temos o Shukaku Forma 2, que é basicamente o mini Shukaku que eu falo, mini Shukaku, é quando o Gara quase vira o Shukaku, mas não vira o Shukaku, quase vira, mas não vira, que é esse modo aqui, ó, basicamente, galera, mas tá muito lindo, muito bem feito, design, cor, galera, texturas estão impecáveis, estão muito top, tá, aí temos aqui a Matatabi, que foi adicionada nessa versão, esse é o manto de chakra da Matatabi que você pode estar conseguindo, e temos também aqui o manto de chakra Forma 2, que é o manto de chakra com um chakra mais escuro, que é o de duas caudas da Matatabi. Temos também aqui o Son Goku, o manto de uma cauda, e o manto de três caudas, quatro caudas, né, basicamente, o Son Goku aqui, quatro caudas do Son Goku aqui, ó, lindíssimo, esse laranja forte, ficou muito lindo também. Temos aqui o da Saiken, temos aqui o manto de seis caudas da Saiken, que é o manto de chakra, muito lindo também, galera, realmente incrível. Tá, galera, além disso aqui, temos aqui o manto de chakra da Kokuyo, que também foi adicionado nessa atualização, e o manto de chakra Forma 2, ela com as suas cinco caudas aqui, ó, lindíssimo. Temos o Izobu, lindo, olha, muito bem feito a Izobu, e a Izobu forma, olha, nossa, galera, parece tipo uma roupa de roqueiro, uma armadura, ó, tem até uns espinhos aqui, ó, espinhos meio no ombro, nos braços esquerdo e o direito não, na perna tem, isso é bem legal. E, galera, tem também as três caudas dela, olha, muito lindo mesmo. Temos aqui o da Gilk, né, nossa, beijuzinha de oito caudas, uma das beijos mais fortes, e tem a forma de chakra de duas, vamos dizer, o chakra Forma 2, o manto Forma 2 de chakra dela, galera, muito lindo mesmo, galera, realmente muito bom. Galera, em si, temos também aqui a, o, a, o Shukaku, o Shukaku não, a Shonei, Shonei? Tá, aí temos aqui o Shonei, manto de chakra 2 da Shonei, muito lindo mesmo, galera. O único que faltou aqui é a nossa queridíssima, e mais amada, minha beiju favorita, que é a Kurama, olha os chakrasinho. Temos aqui a Kurama de três caudas, lindona, boladona, e a Kurama de seis caudas, basicamente, muito linda mesmo. Temos também aqui a Kurama de, eu acho que é nove caudas, sim, galera, a Kurama de ossos de nove caudas, galera, muito bem modelado, olha que textura, olha que modelagem incrível, sinceramente, galera, ficou muito top mesmo, galera, muito top mesmo, galera, muito bom. Sério, eu amei, gostei demais, esses são todos os mantos de beijos, vocês vão encontrar na Ado, como vocês viram, não só temos os mantos, vão ter as beijos também, mas eu vou mostrar isso mais pra frente pra vocês. Vou mostrar aqui um pouquinho dos Ryugas, tem uma variação boa, e tem aqui também a junção de dois clãs aqui, ó, primeiro, vamos começar com o básico, tem o Byakugan dourado, já tinha na Ado em cima, bem bonito, Byakugan Otsuki, Byakugan, o Byakugan ativo, Byakugan selado, Byakugan sharingan de um tomoe, Byakugan sharingan de dois tomoe, e Byakugan sharingan de três tomoe, galera. Também temos aqui o Joganzão do Boruto, aqui com riscão, muito lindo também, eu vou mostrar os karmas, galera, temos aqui, ó, ao total, temos aqui alguns karmazinhos aqui, ó, primeiro o karma do Boruto, forma um do karma dele, lindão, muito bem feito, perfeito, e a forma dois, muito bom mesmo. Aí temos aqui a forma do karma do Kawaki, forma um, forma dois, que já tem o chifre, né, basicamente, também temos aqui a forma três, que ele vai ganhar meio que esse, essa arma dele aqui, que é tipo uma lança, sei lá, galera, essa é basicamente a forma três, o karma, como vocês viram, o karma do Kawaki, ele vai ter três formas diferentes, diferente normalmente dos outros karmas, que tem mais, somente uma forma, galera. Tá, eu vou pegar aqui outros modos, pra mostrar pra vocês, ó, tem um Getsurigam aqui e tal, deixa eu pegar aqui os modos aqui de cima, ó, tem uns Jutsuzinhos aqui, ó, vai ter o Amaterasu, pra você utilizar o Amaterasu, vai ter também o Jutsu Bola de Fogo também, só que tem que esperar o score aqui, cargar, ó, o Getsurigam vai ter sua segunda forma, e sua, na verdade, sua primeira e sua segunda forma, o Getsurigam vai ter só duas formas, galera, mas apesar de ser um Getsurigam muito lindo, ó, tem um Bola de Fogo pra você utilizar, então são os Jutsu que vocês vão conseguir, através dos Uchihas, isso é bem legal mesmo, galera. Tá, galera, outros modos que temos aqui, são os modos, que é aquele modo inicial que eu peguei aqui, daquela família, que mexe com, relacionado aos espinhos, acho que futuramente vai vir novas espinhos, não, os ossos, que viram armas, basicamente, possivelmente, na próxima atualização, vai vir outros modos relacionados a essa família, temos também aqui, a família do Jouji, que ele é a expansão aqui, do braço e tal, muito legal, tem também as asas de chakra, que ele também utiliza, muito linda, muito bem feita, aí temos aqui, os punhos de leão gêmeos, da, do clã Ryuga, bem legal, temos aqui o modo inseto, galera, sim, esse daqui não é areia de ferro, é um inseto, é daquele clã, que usa os insetos, basicamente, é como se o inseto estivesse, totalmente no seu braço, acho bem legal, muito bem feito, até dá para confundir com areia de ferro e tal, mas eu achei muito bom mesmo, sério, muito bom mesmo, temos também aqui, o Hiningan dourado, muito lindo, boladão, você vai virar um outro Suki da vida, temos aqui, o modo Senju, você vira o Senju, e o Sukuna Rikon, que você vai virar, o nosso querido Jiren, basicamente, o vilãozão lá, do Boruto, galera, muito lindo, mas esses modos aqui, já havia na Hado, também tem o Tencingan, ou o Manto de Chakra do Tencingan, que vocês podem estar chamando os dois, não, muito lindo também, galera, realmente muito bom, a Hado, como vocês viram, continua com a mesma qualidade, é um Hado que tem qualidade, é isso que eu sempre digo, um Hado que tem qualidade, e é muito bonita mesmo, galera, vamos para os Mangeki Osharingans, aqui, temos primeiro aqui, o Mangeki Osharingan do Baru, deixa eu ver se eu ia ir mais de perto, para vocês verem, Baru, ó, Mangeki Osharingan do Fugaku, Mangeki Osharingan do Itachi, Mangeki Osharingan do Hydra, Mangeki Osharingan do Asuna, Mangeki Osharingan do Madara, Mangeki Osharingan do Madara, e o Mangeki Osharingan da Naka, galera, tendo aqui todos os Mangeki Osharingans do anime, até que o Mangeki Osharingan que não tinha no anime, tem aqui, galera, para vocês utilizarem, ó, Mangeki Osharingan do Ahai, Mangeki Osharingan do Sasuke, Mangeki Osharingan Eterno do Sasuke, esse já ganhou uma materaça, Mangeki Osharingan do Shizui, e por último aqui, galera, o Mangeki Osharingan do Shin, Então vai ter uma variação imensa de mangue que é o Sharingan diferente pra utilizar, poder jogar e se divertir Mas não uso tiras, não só vive de mangue que é o Sharingan, mas também de Hiningan, né? Fazer o que? Ó, temos aqui o Hiningan, lindão, Hiningan azul e Hiningan vermelho, galera E o dourado eu já mostrei Tem o Hiningan Supremo do Sasuke, Hiningan Supremo do Kakashi, Hiningan Supremo do Shizui, Hiningan Supremo do Itachi e Hiningan Supremo do Madara, galera Então tem uma variação enorme de Hiningan Supremo pra você poder utilizar, jogar e se divertir, galera A quantidade de modos dado realmente surpreendeu, é um modo muito bonito mesmo, galera Muito top e muito bem feita Tá, também temos aqui o modo Hiningan Supremo vermelho, né? Que é o Hiningan Supremo vermelho Tem também, galera, Sharingan de 1 Tomoi, Sharingan de 2 Tomoi e Sharingan de 3 Tomoi, galera, também Tá, além dos Sharingans, galera, também temos aqui o Tencingan Além dos Sharingans, galera, também temos aqui o Tencingan O cachorro tava latindo, deixa eu dar uma pauzinha, mas tá, já voltei Temos também, galera, a Maldição do Sasuke Vai ter a Maldição básica que forma o Sharingan de 2 Tomoi A Maldição forma 2 E a Maldição completa, olha, galera Você vira basicamente o Sasuke Somente aquela roupinha de Uchiha Cadê a roupinha de Uchiha? Cadê a roupinha de Uchiha? Ih, não sei da roupinha de Uchiha, não, hein? Uchiha Aqui, ó Meu Deus, eu ponho a roupinha errada Cadê aqui, ó, acho que aqui, ó Pronto, virei o Sasuke com a Maldição Perfeito, perfeito, galera Tá muito bem feito Eu acho que é o modo mais bonito da nova atualização É, com certeza, galera Tá muito lindo e muito bem feito Tá uma qualidade realmente espetacular Tá, vamos ver aqui os outros modos que temos aqui na Hado Temos aqui os modos Senins, galera E depois eu vou mostrar o Suzano Ó, o modo Senin da Madeira Lindão O modo Senin das Cobras O modo Senin das Lesmas E o modo Senin dos Sapos, galera Então vai ter todos os modos Senin conhecidos e clássicos Também vamos ter os Suzanos aqui Tanto forma 1 como forma 2 Deixa eu ver se vai caber tudo aqui E... não, não coube não Mas tá, vamos aqui, ó Deixa eu tirar esses daqui em forma 2 rapidamente Tá, vou começar com forma 1 aqui, ó Pra mostrar pra vocês Ó, forma 1 do Shizui Você pode ver que dá pra equipar o Suzano em outro modo junto Forma 1 do Sasuke Madara O Kakashi barra óbito E também do Itachi, galera E também temos o forma 2 Que é bem melhor do que o forma 1 Na minha opinião é bem mais bonito Mas vai de gosto pra gosto Ó, primeiro Shizui Você ganha uma espada junto, tá, galera Essa espada automaticamente dá 25 de dano Com a espada boladona que você ganha Tem também, galera O Suzano do Sasuke Suzano do Madara Suzano do Shizui E Suzano do Itachi, galera Então tem uma variação enorme de Suzano diferente Pra você utilizar, jogar e se divertir Aí temos também as roupas aqui Uma variação de roupas boas Temos aqui mandos e tal Vou mostrar aqui pra vocês Roupa do Jout Muito linda, muito bem feita A qualidade espetacular Roupa do Hashirama Ó, do Hashirama Ó, o clã Senju Do lado Roupinha lá daquele clã lá Que eu... Que usou lá Aquele clã que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo Roupa da Akatsuki Roupa do Sasuke Roupa da... Dos Ryugas Roupa de Ryuga Roupa do Obito E roupa meio rasgada do Obito Na Guerra Ninja, basicamente, galera Mas tem uma variação legal de roupa Sério Tem bastante roupas diferentes Pra você poder utilizar Jogar e se divertir, ó Temos aqui também a roupa daquela... Da família lá Que relacionada com insetos, né Que o... O cara usa óculos lá Ele usa jutsus de insetos Temos aqui a roupinha do nosso querido Tobirama Olha que bonita, galera A roupinha do Tobirama ficou bem bonita, hein Também tem a roupinha do Sasuke, né Sendo a última roupa Tá, além das roupas Vocês também vão ter a opção de ter bandanas, tá, galera Vocês podem ter bandanas também Que é uma opção bem viável Aqui, ó Tem bandanas de tudo Quanto é clã aqui, ó Tem... Eu acho que tem todas as bandanas do Naruto, tá, galera Vamos começar Clã da areia Clã do... Bandana da cachoeira Cachoeira? É cachoeira Bandana da aldeia do som Acho que é da chuva Na verdade é da chuva Bandana da aldeia da estrela Bandana da aldeia da folha Da aldeia do... Da grama Da grama Tem da aldeia da grama Não vou nem falar mais nada Acho que deve ser da aldeia da lua Aldeia da lua Aldeia do... Da neve Aldeia da... Da névoa É Então vocês podem ver que tem muita bandana Na verdade tem todas as bandanas Mostradas até hoje no anime, galera Isso é bem top mesmo Tem todas as bandanas Mas tá Deixa eu ver aqui Eu parei na da neve Aqui, aqui, aqui Ó Tem também aqui ó Bandana da... Bandana da aldeia da névoa Da nuvem Da nuvem Aldeia da... Red... Redemoinho Na verdade Redemoinho Até demorei pra ler isso daqui Da pedra E do som, galera Então como vocês podem ver Tem todas as bandanas mostradas No anime de Naruto Até os fillers, galera Bandana até dos fillers Tem aqui Então vai ter todas as bandanas Isso é bem legal Ó Temos aqui também os negócios De chapeuzinho de Hokage Ó De Konoha, né Que é Hokage Aí temos aqui eu acho que é É... Kazekage Kazekage Ahn... Misukage Temos também aqui Chisukage Ahn... Raikage E tem aqui ó Também o chapeuzinho da Akatsuki E a máscara do Obito, galera Sendo aqui todos os modos roupas E itens principais que tem na Adon Claro, tivemos adicionação de novas armas Sim, temos novas armas agora Primeiro vamos começar aqui ó Tem essa espada aqui gigantesca Foice tripa Espada do Zabza Espada do Sasuke E uma espada do Sasuke atualizada Aquele leque Controla o vento E também tem esse daqui, galera Aqui Então tem uma quantidade de armas legais Sinceramente tem Só faltou o Gumbai Gumbai Eu amo o Gumbai, galera Mas tá Como vocês viram, galera A Adon Tem muita, muita, muita coisa Eu quero ver as bijus, galera Vou separar aqui as bijus Vamos ver se tem as bijus aqui Basicamente Mas galera Basicamente eu não achei todas as bijus Mas tudo bem Temos aqui a Chonei Boladona Nossa Não, é Chonei Temos aqui também Vamos testar aqui Vou mostrar pra vocês as bijus Temos também aqui a Kurama Olha essa Kurama A Kurama é mais linda Olha que linda essa Kurama, galera Muito linda Olha a qualidade Muito bem feita Tá, vamos ver aqui o próximo Temos o Shukaku O Shukaku já tinha na atualização anterior Não tem muito o que falar O Shukaku já vi Temos aqui Son Goku O Son Goku tá bem bonito Muito bem modelado também Temos aqui também Eu acho que a Isobu A próxima É, temos aqui a Isobu Muito linda também Muito bem modelada E por último Temos aqui Eu acho que é a Gil Se eu não me engano É a Saiken A Saiken, galera Por enquanto Pelo que eu vi Não tem todas as bijus Mas se eu estiver falando Uma coisa errada Eu já peço desculpa Galera Mas basicamente Essa é a nova atualização Galera A Adam tá incrível Se vocês quiserem Eu trago uma série Em 100 dias Fala aí O que vocês querem Que eu vou trazer Com essa Adam Porque eu amei Sinceramente O Adam bonito Meu Deus do céu Dei vontade até jogar Já vou terminando o vídeo Porque eu vou jogar Se você não for jogar Só vai estar perdendo Tá, galera Ah, mas antes De eu terminar o vídeo Eu vou explicar Galera Pra vocês abaixarem Vocês vão na descrição Do vídeo Vai ter um link Escrita A Adam Vai ter um link Vai ter um link Clique nesse link Que vai te mandar Até o site do canal Nesse site Vocês vão lá Vai estar escrito Em vermelho Um quadrado Criador Vocês vão clicar Se aparecer anúncio Você só vai minimizando Até entrar Automaticamente Demora às vezes Um pouquinho Porque vão aparecendo Alguns anúncios Mas você vai clicando Só clicando nisso Minimiza os anúncios E vai mandar direto Você até o canal Do Criador da Adam Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal 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 Compartilhe o vídeo Com todo mundo Falou, galera E até a próxima